Em comemoração à elevação do Amazonas, a categoria de província, foi realizado nesta sexta-feira o desfile escolar cívico das escolas municipais de Manaus 2022. Há dois anos, o evento não era realizado por conta da pandemia da Covid-19, que impediu os alunos de participarem da data tão especial que acontece todos os anos no Complexo Turístico da Ponta Negra. E quem não lembra desse momento da influência, hoje, para comemorar a volta dos desfiles cívicos, cerca de 3 mil alunos estão participando desse desfile em frente ao palanque que dá vista para o prefeito Davi Almeida. De acordo com informações da assessoria, 8 mil pessoas estão presentes neste lugar e 35 escolas estão participando aí da Secretaria Municipal de Educação. Enquanto a gente aprecia esse talento de cada um, que acontece até mais tarde, a gente continua aqui só no passinho para tentar relembrar a nossa infância. Cerca de 16 bandas fanfarras escolares se apresentaram no evento, tocando músicas em memória da data cívica, o que encheu de alegria os olhos do prefeito Davi Almeida, que ressaltou a importância do marco histórico em sua gestão. E nós estamos preparando a nossa rede para esse dia, antecipamos o desfile, preparando as nossas escolas, distribuímos instrumentos musicais, reativando as bandas e fanfarras para que nós pudéssemos motivar os nossos alunos. E o dia de hoje, coroa todo o trabalho feito pela Secretaria Municipal de Educação, sob o comando da professora Dulce, com esse belo desfile, os pais comparecendo, a população prestigiando. Os desfiles cívicos continuam na segunda-feira com as escolas da Rede Estadual de Ensino e na próxima quarta-feira com as Forças Armadas, no Sambódromo de Manaus.